Estou destaqueado aqui Aí ele pegou e jogou veneno também Aqui a banana morta, ó Aí, ó Porque tudo foi morto a troca de veneno O conflito da terra, de nós indígenas, não para Continua tendo mesmo ameaça Porque nós temos ameaça Porque veja só, o senhor aqui disse pra mim Se você passar daqui pra lá, eu não dou garantia na sua vida Ele já ameaçou E eu arriscando minha vida Porque preciso pra dar de comer meus filhos Preciso pra não se alimentar O capim tomou de conta desse pedaço aqui Que não ia plantar nossas bananas, ó Por quê? Pelo esse grande homem que chegou aí Que vai criar gado Derrubou, queimou Falando pra ele não derrubar aqui Que perteneci a gente aqui Ele teimou, queimou, plantou Quando a funai veio aqui ele disse Não, senhor, não vou plantar capim, nada disso não Tá aqui a prova agora, ó A cerca e os capim E agora que o senhor vai servir esse capim só pros gados mesmo Esse pedaço de terra que eu comprei Fica lá, já tem até uma casinha dele mesmo na divisa Ele disse, seu Cristino, o senhor Há dois pedacinhos de terra pro seu Francisco Que ele já tem essas plantazinhas aí Uns pés de banana Eu digo, gadoce, senhor Eu digo, mas doutor Eu quero saber de uma coisa do senhor Se eu posso fazer uma cerca aqui Que eu tô com vontade de comprar um gadozinho Temendo duas cabecinhas de gado pra tirar um leitezinho Ele disse, pode, não pode, seu Francisco? Ele disse, pode Falou que o senhor jogou veneno na banana dele Não, isso é conversa É? Jogou nunca nem isso Ele tem que fazer isso? Eu, né O Francisco, ele gosta de aumentar as coisas Nessa terra nós estamos É considerada uma terra indígena Terra indígena são paulino Pertencente ao povo jaminawa E essa comunidade já tem um estudo antropológico Um laudo antropológico Realizado já pela FUNAI Nos anos 2002 2004 E que já identificou essa terra É, portanto, uma terra já indígena Por processo de identificação A gente percura nossos direitos A FUNAI diz Vai ser demarcado Vai ser demarcado Quando é que vai ser demarcada essa terra? No dia que acontecer Ser demarcada essa terra Nós não tem mais nada Eu acharia, doutor Que a melhor solução Era tirar esses índios Lá pra onde eles vieram Porque eles não são daqui Porque você sabe que os índios Não podem estar misturados com os brancos Porque um puxa pra aqui Outro puxa pra acolá E cada qual quer puxar a sua sardinha O que eu quero dizer pros senhores É isso Eu achar melhor Que eles irem lá pro alto Da onde eles vieram Eles vieram E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.